Olá pessoal, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo. Bom, vamos supor que a gente tem um desejo de bloquear sites na nossa máquina para você mesmo não perder tempo com alguns sites e outras pessoas que você não quer que acesse, algo do tipo que é chamado o Contro Parental, eu acho que a galera já ouvi falar. A gente pode fazer isso pelo Monday, pelo roteador, que é algo mais baixo nível e é bem melhor fazer dessa forma, ou pode fazer pela máquina. Então você não precisa baixar nenhum arquivo de configuração. Ele já tem um arquivinho aqui que a gente pode fazer esse bloqueio. Vamos supor que eu queira bloquear o Google aqui, .com, eu estou usando o DukeDukeGo então eu não quero acesso ao Google. Então eu vou ter que entrar como root, vou ter que estar logado como root, como administrador, superadministrador, e vou entrar num arquivo hosts, barra etc, barra hosts. E lá embaixo, antes do end of host aqui, pode ser depois também, você que sabe, mas aqui a gente vai botar um endereço indisponível, que é o 0.0.0.0, tá? São quatro zeros. E vamos atribuir um domínio aqui, a gente vai botar aqui um domínio que é o google.com, tá? www.google.com É só vamos usar o arquivo, se a gente agora dar um F5, não vai entrar em vigor ainda. Quando vai entrar em vigor? Tem que reiniciar minha internet? Não. A gente só precisa reiniciar o nosso browser, tá? Então ele vai ficar indisponível agora, olha lá. Ele não vai ter como entrar, de jeito nenhum, tá? Se eu botar google.com, não vai entrar. Agora eu vou pôr aqui, por exemplo, www.facebook.com Mesma coisa, vou ter que sair do browser, reiniciar ele, para ele entrar em vigor aqui a configuração. Também não vai funcionar mais, tá? Ah, Jeff, mas eu posso burlar isso aí, né? Eu posso entrar aqui, por exemplo, com o meu links, ó. É google.com Olha lá, it's work, tá? Não vai funcionar. Se eu botar agora, por exemplo, só o links, vou apertar um G aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai vir para a minha rede local aqui, né? Ele tá puxando com 127. Mas ele não vai funcionar de jeito nenhum, também, tá? Ah, Jeff, beleza, vou entrar com o motor ali, tá? Também não vai funcionar. Deixa eu botar aqui, ó, preferências. Vou botar aqui proxy, tá? Não tem nada a ver isso aqui, porque tá lá no Rosses, né? Mas é só para vocês tirarem o desencargo aí, ó. Deixa eu botar um OK aqui. Vou reiniciar esse negócio. Se o meu Toro aqui tá ativado. Tá no 9050, beleza. Deixa eu iniciar o Firefox aqui. Ó, mesma coisa, tá? Então tá funcionando o meu Toro ali. GP Geologia Local. O meu Toro tá funcionando já, mas ele não vai de jeito algum, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Ah, não tinha... Eu tinha... Eu não tinha salvo esse negócio aqui. Deixa eu ver se o Toro tá funcionando. Mas o Toro é em cima, né? Não tem nada a ver um serviço em cima. É só para mostrar, tá? Não tem como. Não vai funcionar de maneira alguma aqui, tá? Ó, lá de Amsterdã, né? Então tá funcionando o Toro bonitinho. Então não tem como fazer nada aqui, né? Só se o usuário ter a sua senha root, aí ele vai conseguir entrar aqui, tá? E para tirar fora depois é só apagar esses caras aqui, tá? Apagar, salvar o arquivo e já era. Uma coisa que eu quero falar para vocês é para um usuário comum. Por exemplo, eu estou usando a máquina aqui. E se eu dar um desbilhotado, eu consigo desbilhotar, tá? Porque a permissão tá de 744. 744, nesse aqui vem. Tá? Então ele tá de permissão total para o dono, né? Só leitura para o grupo e outros, tá? E se eu botar aqui um CHMOD700, né? Ou seja, só permissão para o dono aqui, não vai funcionar mais esse cara, tá? Vai acabar que não vai funcionar e vai voltar ao normal aqui, tá? A gente precisa ter essa permissão de leitura. Fechou, gente? Então é muito simples aqui, né? A gente não precisa de mais nada além disso, tá? Então o site que você não usa aí, bota aí, que já era, né? Twitter também eu não uso. Aí eu boto aqui. Eu não preciso mais fazer nada. Pode criar, inclusive, um script, né? Para não precisar ficar adicionando isso nem na mão. A gente pode botar e excluir, sei lá, um script. Fechou, gente? Então é isso que eu queria passar. Um negócio bem simples aqui para vocês. E já era. Ah, cursoslecgf.com.br. Todos os meus cursos, pacotão, estão em promoção. Hoje é domingo, eu estou gravando. Ele vai estar em promoção até na quarta-feira, tá? Um preço excelente. De R$90,00 por apenas R$50,00. O pacotão, todos os meus cursos, tá? Então dê uma olhada lá, se você se interessar. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.